João Alfredo Gomes de Oliveira, 19 anos de idade, impressionou até mesmo os policiais civis por conta do depoimento frio e calculista em que ele próprio revela que já matou muitas pessoas. Esse homem acabou preso na Moribeca, em Jaboatão dos Guararapos, enquanto dormia dentro da própria casa. Contra ele existia um mandado de prisão em aberto referente a um duplo latrocínio praticado no município de Jurema, no agreste do estado. Ele teria matado tio e sobrinho para roubar 10 mil reais. Além desses dois crimes, na verdade, dessas três mortes em Jurema, ele também chegou a ser detido em dezembro do ano passado, com base na lei Maria da Penha. E anos atrás, ou seja, ainda quando era adolescente, chegou a tirar a vida do próprio padrasto e do filho do padrasto, ateando fogo nos dois corpos. Por que você matou essas três pessoas lá em Jurema? Barra de dinheiro, meu velho. Você já sabia que eles receberiam o dinheiro? Sabia. Sabia o valor? Sabia. Quanto era? Era 10 mil reais. Venda de gado, foi? Foi. Eu cheguei de moto, parei a moto lá, chamei o nome do viado, o viado abriu a porta, eu dei logo uma marchadada no cocão dele. Ou seja, você nem chegou a anunciar o assalto, já foi e agrediu? Eu já sabia que tinha dois lá, o cara matava um, dava uma pressão no outro, pro outro dizia onde estava o dinheiro. E o que foi que a vítima disse na hora que você chegou com o machado pra bater nela? Não, falou meu nome, disse que não faça isso não, e pá, eu disse que eu faço isso não, caralho. Peguei e matei mesmo. Você matou teu compasso? Não, dele duas marchadadas nas costelas dele. Logo depois do crime? Ele ficou se tremendo, se mijando, disse que não se garante, não é doido. A senhora se impressionou com o depoimento desse homem, a frieza dele? Realmente, desde o momento em que o capturamos, ele veio no carro com certo prazer de todos os crimes que ele cometeu, detalhando um a um. Não posso dizer que ele seja um psicopata, porém, pelas declarações dele, de ter prazer, de não sentir nenhum sentimento pela vítima. Eu acredito que um profissional poderá classificá-lo melhor, porém, ele, a princípio, tem as características de que seja um. O senhor contou à delegada de plantão, ou à delegada de homicídios, que acabou fugindo da cadeia pública de Lagedo. Diz que é fácil fugir de lá. Lá é um cabaré, dois, gente. Um cabaré? Eu fugi, encerrei, eu comandei jogar dez serras de aço pra dentro, e um alicate, e uma corda. Pegou, jogou, aí quando caiu lá, eu resgatei de boa. Quando foi domingo de meia-noite, né, começou a ser rasgrado. Ou seja, lá é muito fácil de fugir. Um cabaré lá. Se você for pro presídio de novo, vai... Bota o balado de novo, eu vim embora novamente, meu velho. Você tem algum arrependimento das vítimas, ou seja, das mortes? Oxe, morreu fudido, meu velho. Morreu, não volta mais, não. Se arrepende de nada. O que você sente quando mata uma pessoa? Eu sinto é porra nenhuma. Eu vou matar é muito doido de maconha, meu velho. É nada. Quando eu saio, eu vou buscar o bicho que me cabuetou, meu velho. É um bicho lá, eu sei quem é, meu velho. E se já tá marcado pra morrer? Antes de eu sair mesmo, ele morre, doido. Você acha que tem problema psicológico, algum? Meu problema é dinheiro no bolso, meu velho. Aqui não tem agora. Você tem que ser depilado e não das vítimas quando você tá matando? Não, o cara vai matar a pessoa com pena, eu não mata não, meu velho. Você nunca pesou? Pesou não. Quando sair agora do presídio, vai voltar a matar? Vou roubar e matar de novo, nas condições. Você não tem uma revolver, meu velho. É só faca, machado, é só arma branca, meu velho. Pedra, barrota, a bobônica toda. Por que isso mata de uma forma mais cruel do que as outras? O cara senta a dor do elemento na mão, meu velho. Isso é bom? É legal, né?